Imagine você sofrer cinco paradas cardíacas. O seu estado de saúde está muito grave e todos ao seu redor não lhe dar nenhuma esperança. Só lhe resta fazer uso de uma coisa, a fé. Fé todos nós temos e quando a usamos de forma bíblica, inteligente e prática, Deus se manifesta em nossas vidas. O caso verídico da Senhora das Dor vai comprovar para você que por mais grave que seja a sua situação, há solução para o mesmo. Eu quero que você prepare um copo com água ou um pão para o momento da oração porque logo a seguir este caso verídico, nós iremos então interceder por todos vocês. Quero agradecer a equipe do Balanço Geral que nos permite participar aqui com a nossa oração, com os casos verídicos que comprovam que realmente a fé em Deus, ela nos traz benefícios extraordinários. Fala para a gente qual foi a experiência da Senhora, qual foi o milagre alcançado? Foi, eu fui submetida a uma cirurgia às pressas para colocar a maca a passo. E aí eu tive cinco paradas cardíacas. E eu vi... E o fato da Senhora estar viva, isso já é um milagre então. Milagre, isso. E eu vi passar assim, eu vi a morte mesmo no olho. Mas aí eu tive meu pensamento firme com Deus. Se for meia hora, Deus sabe da meia hora. Se for meia hora, já é meia hora mesmo. A senhora estava preparada, sem medo da morte. Isso significa dizer que a senhora tem certeza absoluta que o seu nome está escrito no livro da vida. A senhora não tem vindo à Igreja Universal só buscar milagres. A senhora tem vindo buscar o Salvador, que operou também um milagre. Conta para a gente. Eu estou chorando muito de alegria, sabe? Não é de tristeza, não. Porque foi ele mesmo que deixou viva. Eu vi a morte no olho e falei, meu Deus, se for meia hora, então é com o Senhor, né? Eu estou preparada. Faz a sua vontade, não a minha. Mas se não cumprir ainda a minha missão, me faz voltar e continuar evangelizando. É, mas eu entreguei na mão dele, né? Eu falei, se for meia hora, é meia hora. Se não vê, só vai fazer alguma coisa por mim, né, Senhor? A senhora tem tomado a água consagrada com a gota do milagre? Tenho, e meu filho veio buscar para mim, bispo. Aí eu fui entubada, porque há quatro dias entubada e não podia passar com água, né? Aí meu filho veio buscar para mim e levou a gota para mim num vidrinho pequenininho, no bolso escondido, né? Porque não podia passar, né? E ele... Aí quando a gente não via ninguém lá, enfermeira, nem ninguém sabe. E ele me dava e eu punha na boca rapidão, né? Foi isso. E a minha fé. Use a sua fé, ainda que todos digam que para o seu problema, a sua situação, não há solução. Quando sim existe solução, porque você está vivo, você tem fé, nós cremos e Deus existe. Domingo agora, a partir das 8h30, eu estarei na entrada aqui do Templo Maior com este azeite consagrado à Santíssima Trindade, como símbolo do Espírito Santo para colocar nesta garrafinha com água que você deve trazer do seu lar, que é a gota do milagre. E Deus vai fazer o que nós não podemos. Deus só faz a nossa parte. Costumamos afirmar que Deus, Ele só inicia a parte dEle depois que eu e você finalizamos a nossa. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado pelos muitos milagres que o Senhor tem feito na vida do povo que tem te buscado aos domingos pela manhã na Igreja Universal. Mas agora eu quero pedir por esse telespectador que está sofrendo com depressão, nervosismo, traumas, complexos, manias que comprometem o seu casamento, a sua saúde, a sua vida profissional. Consagre esta água, pois eu apresento a ti em oração e peço que através deste pão haja paz e união neste lar. Pois em tuas mãos eu entrego a todos e declaro esta água e este pão abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos que creem digam assim seja. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Graças a Deus. A nossa oração foi ouvida e respondida. Regressamos agora aos estúdios do programa Balanço Geral. Até amanhã.